Aproveitando o Maio Amarelo, especialistas dão dicas de manutenções periódicas nos carros, mesmo no período da quarentena, quando eles ficam mais parados. Se ligue aí! Com o movimento Maio Amarelo, mês de conscientização sobre os acidentes de trânsito e a pandemia do Covid-19, os especialistas dão recomendações para aumentar os cuidados com a manutenção do veículo. Considerando a necessidade do isolamento social, muitos motoristas estão utilizando os veículos com menor frequência e, com isso, existem dois agravantes. O primeiro está relacionado ao tempo em que o carro fica parado, potencializando o desgaste de alguns componentes, como a bateria e o escapamento. O segundo está associado à falsa percepção do carro estar sendo menos aproveitado e, assim, as manutenções serem postergadas. Nestes dois casos, o risco para o motorista ao sair com o veículo aumenta drasticamente, uma vez que essas manutenções periódicas são deixadas de lado. Um especialista da D. Pascoal lembra que é importante reforçar que o automóvel foi feito para rodar o máximo possível e deixá-lo parado não é o ideal. Por isso, para aqueles que vão reduzir o uso, a recomendação é manter as revisões sempre em dia. É essencial para todas as pessoas que utilizam veículos como meio de condução, especialmente para aqueles que não têm a possibilidade de diminuir o uso desta ferramenta, como profissionais de saúde, caminhoneiros, delivery, entre outros, que também fiquem atentos às revisões e aos sintomas que todo carro apresenta quando algo não vai bem. O especialista lembra ainda que nenhuma revisão em dia vai evitar possíveis acidentes se outros aspectos fundamentais ao trânsito seguro forem deixados de lado. Ele faz uma correlação entre a manutenção e as leis de trânsito, lembrando, respeite os limites de velocidade. Não existe freio que evita acidente quando este limite é ultrapassado. Não use celular ao volante. Não há alinhamento que mantenha o carro em linha reta por tanto tempo sem as mãos na direção. E utilize o cinto de segurança. O módulo do airbag não é ativado se você estiver sem ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto